Com a gente não tem Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre voltam Vou te mostrar a força que tem o peão Amor nas faz, mas o chama no colchão Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo Se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo Se apaixona Vinga, boada, fogo Fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo Se apaixona Vinga boa da boa, o meu apago na cama Fui aqui ficar comigo, de primeira se apaixonar Como a gente não tem, o nome da fina A dor, nós é carinha, como a doutora Pegada com jeito, mudiga no peixe, o chão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, o sangue é docinho, as que morrem sempre voltam Vou te mostrar a força que tem o pião Amor é só isso, faz o chão no colchão Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar Vinga boa da boa, o meu apago na cama Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar Vinga boa da boa, o meu apago na cama A mulher que fica comigo, de primeira se apaixonar